O Agrupamento Escolas de Erens apresenta a sua campanha de promoção da leitura 2019-2020 Eu gosto de ler, e tu? Olá, eu sou o Pedro e estudei na vossa escola há alguns anos atrás. Para mim, ler é encontrar-me noutro mundo, até porque gosto mais de ficção do que romances históricos. Ler ajuda-me a escrever, ajuda-me a falar melhor e ajuda-me a relaxar ao fim do dia cansativo. Até porque é melhor estar a ler um livro do que estar em frente a um computador, a um telemóvel ou outra tecnologia. Por isso, atreveram-se a ler, mexam esses neurônios. Olá, estou aqui para vos falar um bocadinho sobre leitura. Para mim, ler é um vício e para além disso é uma necessidade como comer ou beber, alimenta o espírito. Sempre que falo destas coisas, lembro-me de algumas coisas que já li e não me lembro de quem as disse. Uma delas é que se o paraíso existe, certamente será uma biblioteca. Ler é conhecer, não é estar só, mas é conhecer muita gente e muitos lugares. Por isso, atrevo e leio. Olá, acabei de chegar da Ágra Ateniense. Como sou um filósofo progressista, agarrei no meu computador e decidi fazer o meu passeio matinal que presta coisas para nós aqui em uma tal net. Quis o acaso que fosse parar uma página de uma escola localizada num paraíso chamado Aireng. Lá, parei-me com uma original campanha cujo tema era Eu gosto de ler e tu? Como sabem, eu já me conheço a mim próprio e a desafio destes fiquei logo em pulgas e comecei a pensar. Bem, eu, apesar de saber que nada sei, por certo saberei alguma coisa sobre aquela matéria. Pois então, aqui vão algumas dicas. Nos tempos de hoje, por certo, já todos vocês ouviram dizer que ler é o melhor remédio. Pensando que o dito cujo é, por definição, qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio, questiono-se sobre a razão pela qual muitos preferem ficar doentes. Não sendo eu médico, penso, todavia, que socorrendo nesta ciência maravilhosa que é a filosofia, poderei ajudar a explicar um pouco este estado de saúde literária. Na verdade, todos nós pensamos que ler um texto se traduz apenas na capacidade de repetir aquilo que ele diz. Mas, na verdade, se fizermos só isso, tornámos-nos meros papagaios. Ou seja, somos meros ecos daquilo que o autor quer divulgar. E é aí que entram os vossos professores e apelam ao mesmo a imaginação. E vocês, como alunos beriosos que são, voltam a reproduzir o dito cujo. É claro que agora usando as vossas próprias palavras. Ah, e é aqui que entro eu, o dono desta Sofia, que afinal é a filosofia para vos iluminar. Na verdade, ler é tudo aquilo que vocês já são capazes. Memorizar, reproduzir, declamar, declarar. Sobretudo no amor, aí vocês são os peritos. Mas, mais importante que isto tudo, é percebermos que ler é também ser capaz de tornar o texto mais claro, mais acessível aos outros. Desconstruí-lo irá além do que o autor podia ter querido dizer. No fundo, ler, além do prazer que nos deve dar, ajuda-nos a refletir sobre o eu, o nós, os outros, o finito, o infinito, o caos, a ordem, enfim, tudo. Por isso, ler deve ser como remar, aprende-se, nunca mais se para. Caso contrário, como diz o meu discípulo a Odissé, anda-se para trás. E afinal, para a frente é que é o caminho, meus queridos alunos. Por isso, boas leituras socráticas da vossa professora Fernanda Almeida. Olha por mim, Daniela Sacerdote. Acredito que todos amam apenas uma vez. O problema é que, às vezes, aquele que devemos amar não é quem julgamos. Às vezes, perdemos alguém, pensamos que a vida acabou e ficamos paralisados no momento de desespero. Mas pode acontecer que, apesar de toda a angústia, a nossa verdadeira alma gêmea continue de facto algo de lá fora. A vida pode dar-nos outra oportunidade. Quando aquela que julgamos ser, a nossa alma gêmea, desaparecer, a verdadeira surgirá. Às vezes, porém, aquele que perdemos é aquele que estávamos destinados a amar. E passamos o resto da vida a tentar aceitar, adaptar-nos, superar, a tentar fingir que aquela amizade, companheirismo, desejos, filhos, trabalho, o que quer que seja, pode substituir o amor da nossa vida. Não funciona, não completamente, mas uma vida ainda assim pode ser feliz. Obrigado.